A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Foz do Iguaçu, conhecida como APAI, foi homenageada pela Câmara Municipal com uma moção de aplauso proposta pelo vereador Jefferson Brainer. A instituição, que atua há mais de 25 anos na cidade, presta atendimento a crianças e jovens com necessidades especiais de aprendizagem. Além disso, APAI conta com uma equipe de profissionais que cuidam da saúde dos alunos. A entidade possui também uma casa lar que acolhe pessoas com necessidades especiais que encontram-se desamparadas. Nós atendemos alunos desde os primeiros anos de idade, que já apresentam algum nível de necessidade, até esse aluno chegar na questão da adultidade. Em algumas situações, esse aluno, essa criança, esse adulto agora, ele tem algum problema social, familiar, que não teria condição de mantê-lo naquela fase adulta. Então, há uma questão de acolhimento da APAI em relação a esses casos. São casos mais críticos, são acompanhados pelos órgãos. E nós temos também dentro da APAI uma casa lar que acolhe esses adultos, essas crianças, esses adolescentes e crianças. E contamos também com a ajuda de mães sociais, que doam parte do seu tempo para acolher e cuidar desses adultos. De acordo com o vice-presidente da APAI, a instituição é mantida por meio de convênios com a administração pública, doações e eventos realizados pela entidade. Recentemente, a Câmara Municipal ajudou a instituição, destinando 159 mil reais para aquisição de equipamentos. A verba é proveniente de uma emenda impositiva coletiva, assinada por Benio Rodrigues, Celino Fertrin, Anderson Andrade, Márcio Rosa, Eliseu Liberato e João Sabino. Eu me sinto honrado de fazer parte desse grupo de vereadores, de qual a gente apresentou essa emenda no valor de 159 mil reais à APAI. É uma entidade que vem há anos, há mais de 25 anos, trabalhando muito por Foz do Iguaçu, pelas crianças especiais que lá estão. Então, essa emenda impositiva é para a compra de equipamentos, isso vai vir muito a ajudar a entidade APAI aqui em Foz do Iguaçu. E a gente sempre, essa Casa de Leis aqui, sempre esteve à disposição de todas as entidades de Foz do Iguaçu, inclusive sempre tem ajudado a APAI há muitos anos atrás já. O vereador Marcelinho Moura e o proponente da homenagem Jefferson Brainer também ajudaram a instituição destinando 115 mil reais do orçamento do município para a reforma da sede da entidade. Hoje foi um momento de muita alegria, de muita emoção em ver todas essas crianças da APAI, esses jovens que necessitam de ajuda, ajuda não sempre financeira, mas sim espiritual, de amor. E nós, no ano passado, eu e o vereador Jefferson Brainer fizemos uma emenda de 115 mil reais para arrumar algumas instalações que ali tinham, certo? Então, para nós, juntar hoje essa moção de aplauso para a APAI, junto com tudo aquilo que a gente vem fazendo no decorrer dos anos, para nós é uma alegria muito grande. No ano passado, nós tivemos uma reunião, conversamos com os diretores e perguntamos quais as necessidades. A primeira me pediu e falou que era um carro para poder trabalhar com a APAI e nós, então, destinamos uma emenda ali de 50 mil reais, foi comprado o carro, o carro já está lá. Depois tivemos lá novamente, onde pediram uma ajuda para a reforma da APAI, então nós destinamos 100 mil reais para a reforma da APAI. E isso me traz alegria, porque o nosso trabalho é sempre ajudar as pessoas. Então, hoje nós podemos ver aqui, hoje, na Câmara, a Câmara cheia, as crianças, os professores, os familiares, e isso nos trouxe muita alegria, sabendo que o nosso trabalho está tendo uma recompensa muito grande, que é a felicidade do próximo. Para a vereadora Nancy Rafainha Andreola, esta homenagem é justa, devido à importância do serviço prestado pela APAI em Foz. De grande importância, né? A APAI sofreu muito, há muitos anos, a espera de um espaço, estava à mercê de cair em cima deles, aquela obra antiga, quando eles estavam numa casa de madeira, os banheiros lá fora, tudo. Foi onde que eu, através do Álvaro Dias, consegui aquela sede que estão hoje, até hoje, na APAI, na Avenida Paraná, junto com o meu esposo, Velmar Andreola, no Lions Clube Itaipu. Então, eu acho que é uma parte, que a gente também tem uma parte nisso tudo, né? Eu me senti homenageada também. E é tão gratificante, né? Ver que uma instituição como essa, ser homenageada aqui nesse dia, de grande importância. No final da moção, os vereadores receberam mudas de plantas medicinais das mãos dos alunos. Pensando na planta, porque assim, a gente, enquanto a APAI, a gente pensa em crescer realmente, em dar frutos, flores, e essa planta simboliza isso, o crescimento, e que eles possam olhar para essa planta e pensar assim, nós temos que continuar investindo na APAI, eles precisam do nosso apoio. Ficamos muito orgulhosos, muito felizes, primeiro pelo reconhecimento da Câmara dessa Casa de Leis, do reconhecimento que o trabalho desenvolve, do trabalho que a APAI desenvolve na cidade. É um trabalho tanto na área de educação, quanto na área de saúde. Então a gente vê com bastante alegria esse reconhecimento.